e fala gente tudo bem sigo aqui em recuperação primeiro dia que eu tô um pouquinho melhor eu acho desde sexta-feira né com alguns sintomas aí bem ruins hoje ainda um pouco mal mas mas ligeiramente melhor eu acho talvez amanhã já seja um bom dia vamos acompanhar é inclusive não fiz vídeo ontem por isso né não foi um dia muito bom tava meio e não tinha grandes assuntos também mas não tava tão legal aí hoje o assunto Kahneman que já tá um tempo aí sendo aquecido né e reaquecido eu já falei disso até em um vídeo anterior Kahneman Jeromel falei né de ambos na verdade mas o assunto vem ganhando novos contornos e enfim novas novas histórias vem vem sendo ventiladas aí a última última é de que um time do Catar teria feito uma proposta muito 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 tentadora para o Kahneman né que já ganha 700 mil por mês no Grêmio e seria uma proposta financeira muito superior não falar em números mas enfim algo que para um jogador de 31 anos né que em março faz 32 certamente é tentador né o é um cara que a gente sempre tem que lembrar a os cara ganha muito dinheiro quem ganha 500 não faz diferença se ganha 700 ao que ganha 700 não muda muito se ganha um milhão até certo ponto é verdade mas a gente também tem que lembrar que esses caras aos 30 e poucos anos no máximo 40 poucos na verdade chegam aos 40 estão aposentados né e nem todos aí vão conseguir desempenhar um outro um outro trabalho com com sucesso né ou com notoriedade enfim com possibilidades então muitos deles também montam ali uma aposentadoria para eles para os filhos muitas vezes para os netos né enfim e fazem acontecer enquanto podem então sempre é justo também que o cara muitas vezes vá para um mercado nos Emirados Árabes da China onde sei lá onde no Catar é o caso do especificamente o caso do Kahneman né para ganhar um dinheirinho um pouco antes de encerrar a carreira é e aí volta todo aquele debate do Grêmio tem que renovar não tem que renovar blá 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 assim eu andei pensando bastante eu já falei sobre o assunto eu acho que as minhas opiniões do último vídeo eu mantenho não me lembro exatamente quais eram mas eu acredito que eu mantenha totalmente ou boa parte pelo menos do que eu tinha falado mas refletindo um pouco mais sobre o tema eu me dei conta de uma coisa eu ouvi muitos argumentos né destruindo a direção tentando entender o lado da direção tentando né pensar em várias questões aí várias nuances vários lados dessa moeda é e eu discordo de 90% das das tentadas de entender o lado da direção só um ponto que eu acho que realmente é relevante pensando no lado do Grêmio né que ainda tem o lado do atleta né enfim mas pensando no lado do Grêmio tem só um ponto que eu acho que de fato é significativo que é o lado onde a direção também tem culpa então é inacreditável assim até para o lado que eu consigo olhar e dizer não é verdade é verdade cara tem que ponderar um pouco porque tem esse aspecto aqui é o aspecto que a gente não sabe se vai estar na série A ou na série B em 2023 esse aspecto de fato é relevante então assim é é é estranho seria estranho renovar com cânimo agora por 500 mil e por 700 menos ainda né seria mais estranho ainda e por mais do que 700 né pior ainda porque imagina cara ele e o Jeromel juntos ganham quase um milhão e meio por mês isso é a folha salarial inteira de 90 por cento dos times da série B 90 por cento é o Grêmio com quase 11 milhões hoje em dia aí tu vem ali para um Vasco Cruzeiro tem uns dois três times ali com três e meio três dois cara daqui a pouco já vem para um e meio e é dali para baixo o resto o resto todo é dali para baixo né então assim a não tem que comparar com os outros o Grêmio é grande o Grêmio é maior é verdade o Grêmio é maior que esses 90 por cento mas o Grêmio em comparação a ele mesmo é menor na série B financeiramente falando a renda né a questão financeira do Grêmio é menor e se ficar na série B vai ser pior ainda a questão da televisão que é muito significativo ainda para os clubes brasileiros cai drasticamente e como eu já falei acho em outros vídeos também fora todo o resto né institucionalmente menos sócio menos lojinha menos venda na lojinha menos tudo menos tudo o Grêmio se mantendo na série B é menos dinheiro em todos os aspectos então fica pesado fica talvez até impossível de pagar só que esse aspecto é culpa da direção né se a gente tivesse com a pontuação do Vasco ou do Cruzeiro principalmente cara esse problema não tá na pauta a mas será que vamos estar na série não vai o Cruzeiro já subiu o Vasco já subiu né e aí a gente tem que ouvir o Denis Abrão falando ah o Grêmio não chutou em gol não o Grêmio não criou não o Grêmio não o que não mas série B é isso gente né eu falei no vídeo pós jogo não Denis Abrão pergunta para os corintianos sim 2008 o time deles não chutou a bola em gol na série B porque série B é isso os caras subiram com 85 pontos assim eles abriram eles abriram um oceano para o segundo colocado acho que subiram com sei lá quantas rodadas de antecedência com milhares de rodadas de antecedência só não me engano o saldo de gol saldo de gols deles foi 50 os caras tinham Alex Alex Santos não é aquele que o lateral esquerdo não é Alex Santos agora me deu um branco não sei que é Santos que foi da seleção brasileira até em alguns momentos o lateral esquerdo nossa me deu um um branco o Douglas o doga maestro Douglas no ataque o Herreira também que foi do Grêmio o Acosta que era um cara que surgiu bem uma época no Brasil aí e tinha vários jogadores o Elias no volante cara eles tinham assim ó William Zagueiro eles tinham muitos jogadores interessantes eles tinham eles montaram um time que seria competitivo na série A para jogar a série B seria competitivo no topo de cima no topo de cima é redundância né no topo da série A não sei se seria campeão talvez não provavelmente não mas talvez um dia quatro dia seis eu acho que certamente brigarinho e os caras brincaram na série B a não dominaram o jogo não chutaram em gol não não sei o que porque série B é assim gente não eles fizeram tudo isso eles brincaram passearam porque ruindade é isso não dominar o jogo não chutar a bola no goleiro adversário o nome disso é ruindade é elenco fraco desequilibrado mal montado né então por culpa da direção eu reconheço que há essa lacuna na na renovação do Kahneman que é significativa ainda assim eu acho que ela ela é conversável né ela é negociável tipo assim Kahneman vamos renovar né tipo assim cara vamos fazer um contrato aqui que se o Grêmio subir tu renova automaticamente portanto se não subir o contrato é porque ele não vai aceitar ah se não subir tu renova por 300 por mês sabe por 250 que é o nosso novo teto do ano que vem na série B ele não vai aceitar ele vai dizer não então obrigado eu vou para o River Plate vou para para o Catar sabe mas então porque daí aí já entramos no lado dele né tem um lado dele também será que o Kahneman quer ficar mas esse lado não vou explorar aqui porque é o lado dele e aí tá fora da nossa alçada né o Kahneman pode dizer assim gente obrigado por tudo quero respirar novos ares quero ganhar mais dinheiro no Catar ou quero voltar para Argentina para ficar perto da minha família ele pode dizer o que ele quiser tá tudo certo tá no direito dele sai de cabeça erguida como ídolo né agora focando no lado do Grêmio que a parte que nos toca né que é o que pode ser feito e pensado ainda cara todo o resto que eu ouvi é balela o único aspecto que realmente é relevante na minha opinião é esse onde estaremos ano que vem se o Grêmio estiver na série A se a gente tivesse essa segurança não tem papo cara renova com o Kahneman e acabou ah mas 700 mil é caro caro é tu achar um novo Kahneman para tu achar um novo Kahneman tu vai levar mais 30 anos e 30 anos errando com Paulo os Miranda e afins ganhando 400 mil 300 mil isso é caro cara é um cara que não te resolve um David Braz que ganha 300 500 isso é caro né guri da base que sobe não resolve isso é caro cara de 50 mil que te entrega uma copa de bandeja para adversário é caro no futebol a gente tem que entender isso cara que o caro não é o dinheiro o caro é desportivo se o cara custar 2 milhões por mês te dar um mundial ele é barato se o cara custar 100 mil por mês te der um rebaixamento ele é caro é assim e a gente achou Jeromel e Kahneman são dois caras que não se acha todo dia não se acha toda a década não se acha toda a década e a gente está debatendo se serve ou se não serve então assim futebolisticamente desportivamente falando não tem conversa assina que é barato se o Grêmio ficar na Série A assina que é barato caro é ficar procurando um novo Kahneman caro é cair de novo é não subir é não ganhar nada isso é caro e com Kahneman a gente está um pouquinho mais perto de conquistar os objetivos das temporadas é simples assim cara é Grêmio futebol Porto Alegrense acabou eu só faço esse asterisco da Série B que realmente ficar na Série B de novo talvez a gente não tenha condições de pagar o Kahneman o que ele ganha o que ele almeja e talvez nem precise de alguém tão bom quanto Kahneman para subir né é só ter um pouquinho mais de competência de compreensão de futebol contrata os dois caras de duzentos trezentos mil decentes ali tu sobe com o pé nas costas o momento aguinha mas é para fechar então o vídeo é eu tinha uma conclusão eu juro que eu tinha mas não tá fácil de pensar respirar e falar ao mesmo tempo é muita né tô que nem o Janderson não dá para correr cruzar e olhar para a área ao mesmo tempo tem que decidir é só duas coisas ao mesmo tempo não ainda para fechar então sobre o sobre o Kahneman né e o e o Jeromel aí outra a última coisa a última discursinho que também que para mim não faz sentido é a mas tem uma nova gestão para assumir nós não podemos renovar sem saber se o próximo presidente cara se o próximo presidente não quer nem elege o próximo presidente nem elege eu acho que eu falei isso num outro vídeo né eu vou usar de novo que eu que eu achei que foi modéstia a parte uma boa analogia cara se se as cores do Grêmio azul preto e branco tivesse que pagar royalties para alguém tivesse que renovar a cada cinquenta anos tipo ah tá vencendo esse ano o azul preto e branco do Grêmio né se o Grêmio não renovar pode ser que perca e vai ter que usar laranja ano que vem não sei o que mas eu não vou renovar porque eu não sei o que que a outra gestão que é não tem essa cara a arena a arena vai ter um contrato que que se a gente não assinar a gente fica sem arena e sem olímpico daí a gente vai ter que jogar na araribóia mas eu não vou assinar porque eu não sei o que que a outra gestão que é cara não tem coisa que não tem discussão velho tem coisa que é pelo bem do Grêmio é maior tu não tá querendo assinar um contrato se o pãozinho do café da manhã dos funcionários vai ser da marca A ou da marca B pelos próximos dez anos isso aí beleza deixa que o próximo presidente decida agora Kahneman cara Kahneman Walter Kahneman ah não sei se a próxima gestão vai querer cara seguinte faz um bem pelo Grêmio renova com ele e evita que a próxima gestão cometa um erro mas não cometa tu um erro agora por antecipação sabe é simples assim cara Kahneman é solução Kahneman ganhando o que ganha é solução o Grêmio já tem muito problema pra administrar e muita solução pra procurar não pode jogar no lixo as soluções as raras soluções que já tem pra mim é simples assim tô falando sobretudo num cenário de série A 2023 né não dá pra debater se o Kahneman serve ou não serve nesse cenário pelo amor de Deus feito era mais ou menos isso falou abraço a